Salve, salve, ecosustentáveis! Estamos aí para mais um super vídeo nessa semana aí do mês de dezembro próximo ao Natal. Feliz Natal para todos vocês aí que estão acompanhando esse vídeo. E queria deixar um abraço especial aí para todos que apoiaram o nosso canal aí durante o ano, as comunidades de WhatsApp que possibilitaram a gente postar nosso vídeo aí semanalmente aí nas comunidades, os grupos de discussões, os canais e os grupos de Facebook também, né? Que as páginas de Facebook aí, um abraço especial, um carinho aí enorme por todas elas, né? Não dá para citar nenhuma especial. E eu tô aqui hoje com vocês aqui com o boné aqui da Aquaponia com nós, né? O boné aí bordado da Aquaponia com nós. Se você tiver interesse aí, você pode adquirir, deixa o seu recadinho aí nos comentários com WhatsApp e a gente, vou juntar uma certa quantidade de pedidos e vou fazer um pedido aí geral para a galera aí que quer acompanhar o canal na cabeça, né? Um abraço para todos vocês e vamos nessa aí no vídeo dessa semana, que é o vídeo sobre um, praticamente um balanço aí do ano, a Aquaponia pode dar lucro, né? É a pergunta desse ano, desse final de ano. O outro vídeo que eu fiz foi a Aquaponia pode dar prejuízo? Foi um vídeo muito comentado, muito discutido e foi muito legal aí a participação de todos vocês nesse vídeo. E eu vou falar para vocês claramente que esse semestre eu não tive prejuízo, né? A Aquaponia aqui em casa, ela teve um retorno financeiro. E em relação ao comentário lá do vídeo, a Aquaponia pode dar prejuízo? Tem muita gente que ficou falando, Luciano, mas a Aquaponia só tem como dar lucro porque eu tô comendo um alimento saudável que eu plantei, é uma terapia para a mente. Concordo plenamente, gente, não discordo de vocês, eu concordo que esse é o maior lucro, né? É o hobby, né? O hobby é a prática, né? A reflexão dessa prática, o que isso traz pra gente como ser humano, né? Isso é inestimável você colher, né? Pescar o que você plantou, o que você criou, isso não tem preço, tá? Isso não tem preço, além de você ter esse retorno todo de saber a qualidade do alimento, isso aí é muito válido, com certeza. E toda essa prática aqui é uma terapia infinitamente, vai fazer um bem infinito para você. Então isso aí é indiscutivo, esse tipo de lucro aí a gente não se discute. Mas o que o canal, né? A abordagem desse tema, a Aquaponia pode dar lucro, é em relação à viabilidade financeira e a sustentabilidade financeira na sua casa. Se você colocar esse sistema, você vai ter prejuízo, você vai ter muitos gastos e isso não vai valer a pena, né? Tem muita gente que fala assim, pô, mas a Aquaponia, as coisas da Aquaponia são caras, né? Então é isso que eu estou tentando passar para vocês nesse vídeo hoje para vocês verem que é possível sim ter uma prática sustentável. Bom, gente, como eu disse, não tive prejuízo esse semestre, mudei um pouco o foco, o olhar, né? E como eu falei, quando o sistema está mais amadurecido, é possível sim você ter lucro ou morrer no zero a zero, que já é uma vitória muito grande, né? Então, o que aconteceu aqui? Quais foram as coisas que eu fiz para poder chegar nesse ponto? É isso que nós vamos abordar aqui hoje. E o que é preciso você fazer também para conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio? Bom, gente, primeiro, para chegar no ponto de equilíbrio, de equilibrar as finanças e as despesas e a produção, você tem que fazer o dimensionamento correto do seu sistema. Esse é o primeiro ponto que eu considero muito importante fazer o dimensionamento correto do seu sistema. Gente, tem muita gente querendo criar 100 peixes em uma caixa de mil litros. Isso é um projeto muito complexo, não vou falar que é impossível, mas é um projeto complexo que vai exigir de você uma quantidade de equipamento muito grande, até desproporcional aí, para uma caixa W. Então, galera, a gente tendo o dimensionamento correto aí do sistema, você consegue ter a proporção correta dos equipamentos também e fazer um sistema mais bem gerido, né? Uma gestão melhor do seu sistema e, com isso, os gastos serão menores e, por sua vez, também você vai ter um controle melhor do sistema. Você tem que fazer muitas intervenções aí com equipamentos, com materiais biológicos, insumos e etc e tal. Então, gente, tenta dimensionar com humildade, né? Muitos casos aí a gente conselha a pessoa até começar com 20 quilos por metro cúbico de água, né? 20 quilos de peso final, tá, galera? Então, por exemplo, você coloca assim, ah, vou abater meus peixes com 800 gramas. Então, você já coloca esse peso aí final, né? 20 quilos dividido por 800 e já dimensiona aí a quantidade de peixe que você vai ter. Porque, se a pessoa tiver já pegado uma experiência boa, pode até chegar em 40 quilos por metro cúbico de água, que dá em torno de 50 peixes numa caixa de mil litros. Mas isso eu aconselho crescer gradativamente, né? Testa ali 20, uma estocagem de 20 quilos, depois você evolui para uma de 30 quilos, depois você vai para uma de 40. Eu aqui estou trabalhando atualmente agora com 30 quilos, né? Já cheguei a mais que isso, mas eu agora estou com 30 porque também fiz algumas pescas e foi diminuindo a estocagem. Mas agora está bem tranquilo, não tem muita demanda de equipamento. Até desativei um Venturi. Então, se teve uma economia de energia. Então, por isso que eu falo, vai andando de acordo com o que a carroça pede, né? É um ditado aí mineiro que eu acabei de inventar. Bom, então assim, outra coisa também que você pode fazer e que vai dar um retorno bacana é a alimentação alternativa, né? Está aqui atrás algumas, algumas taiobas manteigas, né? Taioba convencional aqui, taioba manteiga aqui. Tem oraponobis, azola, lentilha. Então, faz um balanceamento da alimentação entrando aí, às vezes, com 20% ou 30% da sua alimentação com alimentação alternativa. Ou por não dizer também, alguns amigos aí que já estão tentando 100%, né? Eu tenho amigos aí que eu venho conversando com eles, eles já estão colocando aí 100% de alimentação alternativa. Então, é lógico, olhando o balanceamento dessa alimentação, estudando esse balanceamento com moringa e outros tipos de alimentação, é viável, né? Quem tem espaço consegue fazer isso. Eu não tenho esse espaço para ter tanta produção de proteína vegetal. Então, às vezes, eu tenho que recorrer mesmo à ração. Então, isso aí é uma coisa que você pode pontuar e agir no seu sistema. Outro ponto também é você pegar peças aí que você não está usando mais, trocar, vender, fazer esse trâmite aí com os amigos de YouTube, que às vezes uma coisa que não é útil mais para você pode ser útil para outra pessoa e isso pode gerar uma renda para o seu sistema e pode possibilitar de você comprar um equipamento com algum equipamento que foi desativado, uma bomba, né? qualquer outro tipo de equipamento aí, dá para poder fazer essas trocas aí nos grupos. É um conselho que eu dou, eu já fiz e isso já me ajudou bastante esse ano. Então, assim, são passos importantes, né? Você ter, refletir sempre a sua prática, não ir no entusiasmo, né? Ver a quantidade de peixe vivo que você tem no seu sistema, o valor desses peixes no peso final e fazer uma proporção de investimento em equipamentos em relação a essa quantidade de peixes que você tem. Porque se você ultrapassa esse patrimônio, vamos dizer assim, entre aspas, que você tem em investimentos, você vai continuar sempre andando, remando aí contra a maré, né? Sempre fazendo investimentos maiores do que a proporção de patrimônio que você tem em peixes, né? Isso eu estou falando aí, gente, para você tentar manter uma sustentabilidade financeira do projeto de acordo. Tem pessoas aí, inclusive, que já deixaram, por exemplo, criação de certos animais para optar por peixes. Então, isso é um passo que a gente tem que tomar com cuidado e refletindo sempre a prática a cada passo que você der, né? Sempre olhando se isso é viável e como tornar isso viável. É possível, gente? É possível, tá? Eu consegui aqui com as atitudes muito simples, às vezes vendendo meus peixinhos ali, os gupes, quando eu estava super povoado de gupe, eu vendi alguns gupes, isso pagou algumas rações aí durante o ano, vendi algumas plantinhas aqui também. Então, equilibrou as coisas. Consegui manter um equilíbrio do meu sistema. Vendi algumas taiobas também aqui para o mercado local, que não tem taioba por aqui, muito fácil assim, tão fácil de achar assim, né? Os vendedores de verdura não vendem muito taioba. Então, coloquei aí algumas tábuas para vender e isso me deu um certo retorno e consegui equilibrar essas despesas. Fiz alguns investimentos no decorrer do ano, investi no Cerve Filtro, Telenox. Foi um retorno muito bom, me deu menos trabalho, né? Então, acaba aqui sendo um retorno assim, entre aspas, que é difícil de você repor, mas ele te gera um benefício muito grande. Mas, mesmo assim, consegui ainda repor isso aí. Então, sempre que você for fazer algum investimento no seu sistema, reflita bem, não vai na empolgação, não vê um sistema de uma outra pessoa que tem um sistema comercial e você que está em uma escala urbana, tentar acompanhar, né? O famoso galinha que tenta acompanhar pato, acaba morrendo afogado. É um vídeo aí para trás, né? Que é isso mesmo, você tentar acompanhar o que está de mais moderno, é bom celular, que lança um celular, lança outro, lança outro. Se você ficar nessa aí, meu filho, você não vai ter dinheiro nunca para nada e tudo que você vai fazer vai ficar sempre embolado, né? É legal ter o sistema ali todo monitorado, com equipamentos monitorando tudo? É legal pra caramba! Até eu gostaria de ter o meu ego, assim, né? Mas isso não me cabe agora, não me cabe nesse momento também que o Brasil vive. Então, eu faço as coisas de acordo com o que eu possa andar. Então, é isso que é o recado aí para vocês. Ande de acordo com o que a carruagem vai pedindo. E os cavalos da carruagem, né? Respeite os cavalos da carruagem. Então, não adianta você tentar pôr velocidade se você tem só dois cavalos. Vai andar de acordo com os dois cavalos. E é isso que eu tenho feito aqui, respeitado a proporção do meu sistema, o dimensionamento do meu sistema. Fiz muitas coisas aí com... Trabalhei com muitas coisas recicláveis, por exemplo, com o Vortex, para tudo que é lado. E já me deu uma força pra caramba. No Lago Ornamental aqui mesmo, eu trabalho com o Vortex, já me dá uma força, assim, de não colocar oxigenador aqui. Não precisei de usar oxigenador no Lago de Quindos. Então, já é uma vantagem. Já custa menos. Não comprei essa peça. Então, assim, sempre refletindo a prática. Outro detalhe também, desenhe tudo o que você vai fazer antes de você colocar a mão na massa. Se você desenhar, às vezes você até dispensa de comprar um determinado tipo de equipamento. Já aconteceu isso comigo. Eu tive uma ideia aqui, eu ia comprar um equipamento de todo jeito. Quando eu fui colocar na ponta da caneta e fiz os desenhos da sequência lógica do sistema, não precisava daquilo. Então, é uma coisa também a se pensar, né? Então, assim, faça sempre o desenho para você poder chegar naquela conclusão ali final, se aquilo é útil ou se aquilo não é útil. Mas a boa notícia, gente, é que a coaponia pode dar lucro, sim, e pode ser sustentável, sim. Eu estou falando isso, eu não mentiria para vocês, só para poder vocês aí acompanhar meu canal ou só para vocês poderem só para ter seguidores. Eu não faria isso, tá, gente? Eu estou sendo honesto com vocês. Dá para ser sustentável, sim. É lógico que você tem que ter controle e equilíbrio. Por exemplo, também plantar bastante coisa, né? Planta muita, muita, muita coisa mesmo de comer para tornar a coisa mais viável. Os vegetais dão essa viabilidade para a coaponia, tá? Então, assim, tenha bastante vegetal e sempre vai pensando se aquilo que você plantou também está ali só de futilidade, só para dar uma cor, para ficar verde, não. Pense naquilo que vai também te dar um retorno para a sua saúde, para o seu bem-estar e que você vai estar colhendo aí no dia a dia, para a sua família, né? Não plante coisa só para plantar, né? Sempre pense. Faz só, esse ano, eu não... hoje mesmo estava conversando com esse povo e falei assim, eu acho que a taioba aqui em casa a gente não precisa plantar tanto mais porque a gente não está comendo tanta taioba, assim. Eu acho que o Oraponobis vai ser mais interessante esse ano porque a gente vai entrar agora. Minha esposa concordou e falou assim, não, eu vou investir no Oraponobis que inclusive a minha bebê, né? Minha bebê de oito meses aí, já está bem grande já, ela está comendo muito Oraponobis na papinha que a gente faz para ela, né? De produtos naturais aqui, tudo natural, a gente põe Oraponobis. E Oraponobis está... A demanda muito grande de Oraponobis, estou pegando Oraponobis, inclusive da casa da minha mãe, trazendo para cá, para dar para ela. Então vou para o Oraponobis na Caponobis não tem erro. É uma planta que gosta dessa umidade e funciona bacana mesmo. A taioba eu vou continuar tendo, né? Tem até mais de um tipo agora, tem essa taioba tradicional e a taioba manteiga. Então assim, lá eu coloquei hortelã lá em cima, tem muito hortelã, tem que repensar isso também. Se eu estou comendo tanto hortelã, se eu estou fazendo chá de hortelã. Então a gente tem que sempre pensar as coisas, né? Então assim, gente, as plantas tornam a coisa mais viável. Plante bastante mesmo, até o ponto que você fala assim, aqui não tem mais nutriente, mas para essas plantas, então eu vou parar por aqui minha plantação. Chega nesse ponto, vai ser bem interessante. E outra coisa que também a aquaponia me possibilitou aqui é a economia com insumos, né? Tudo aqui agora está faltando com o adubo da aquaponia e do galinheiro. Então assim, eu não compro nada, gente, zero adubo que eu compro aqui. Zero adubo para árvores, para árvores frutíferos, para a minha horta, é zero. Não compro nada. Tudo o sistema gera para mim de adubo. E o fogão de lenha me gera as cinzas para poder fazer algumas reposições de cálcio. A única coisa que eu tenho que fazer, de insumos para a aquaponia de insumos é o meu gesso, que eu aplico semanalmente, o ferro para poder manter lá em cima, a água equilibrada, o percentual de ferro e só. E o sal também, que eu não posso esquecer do sal grosso, que eu tenho que fazer a aplicação para evitar doença nos meus peixes, tanto os ornamentais quanto os peixes lá para alimentação. Então, basicamente, esses três produtos. Mas, adubo mesmo, eu não compro mais. Graças a Deus, não preciso comprar o tal do NPK. O NPK está extinto aqui. Até mesmo porque o NPK é um produto petroquímico. Para quem não sabe disso, o NPK tem um composto de fórmula petroquímica que não é legal você estar aplicando aí, usando as bolinhas lá. Eu não gosto daquilo. Aquilo é composto petroquímico. O nitrogênio é petroquímico. Então, tome muito cuidado aí com o NPK. Então, gente, se gostaram desse vídeo aí, deixe aquele like para a gente. Também vou deixar para vocês aqui a tabela atualizada de controle de gastos na aquaponia. Outra coisa que é uma última dica aí, controle seus gastos. Anote tudo que o sistema produz e tudo que você investiu para você ter essa noção se você está fugindo aqui do seu patrimônio. Você está investindo mais do que você tem em patrimônio no sistema de aquaponia. Então, eu vou deixar a tabela aqui. A tabela controla. Ela ajuda a fazer controle de gastos com energia e também te dá uma proporção de ração que você pode dar por dia para o seu peixe. É lógico que eu não sigo a risca tabelas nutricionais porque tem a época do ano aí, o inverno e outras coisas que acontecem com o peixe que você tem que, em vez de quando, reduzir a alimentação por análise, não seguindo tabela. Então, gente, aquele abraço para vocês. Curta, deixa um like aí no nosso vídeo. compartilhe, se inscreva e vou deixar para vocês aqui no final do vídeo o folder das plantas aquáticas aqui do canal. Se você tem interesse em adquirir plantas aquáticas e plantas para alimentação não convencionais, os famosos punks, você pode deixar o seu CEP aí. Deixe o seu CEP no número do WhatsApp que eu farei contato com vocês. Nós estamos aí agora com algumas plantinhas novas. Nós temos aqui oraponobis e temos também taioba manteiga e taioba tradicional. Ok? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.